Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos, pessoal, trazendo mais um vídeo de Building Battle E eu cortei o peixe Porque assim, né, pessoal, a gente tem que fazer, pessoal, cortar os peixes, né Peixe, pare, peixe, seja em menos, peixe Oi, peixe Oi, peixe Oi, Luiz Já fui embora Pessoal, o Luiz me esqueceu, sabia? Ele sumiu Ele não gosta mais de mim Ele sumiu Tira, o Luiz nunca vai ser real no joguinho Mas eu não falei de Luiz, eu falei que você sumiu só Tchau Então a gente vai terminar o vídeo sozinho aqui Não, peixe Fique, peixe, fique, peixe Oi, peixe Eu tô te beijando, né Ponto, tô indo Estou indo em bom Então, galera, a gente vai jogar aqui uma partida de Building Battle Espero que vocês curtam aí E quando a gente entrar, a gente volta Calma O quê? Ai, que susto Deixa eu alamar Negativo Negativo Só vou Bom, galera, voltamos aqui O tema é Mineros Eu vou fazer um novo minério aqui, peixinho Você não tá ligado? Eu vou fazer, sabe o quê? O quê? Sua irmã Negativo A galera já sabe que eu tô pegando essas cores aqui O quê que eu faço, né? Você não vai fazer isso que eu tô pensando O quê que você tá pensando? Você não vai fazer o peixe de diamante É sério isso? Não, nada a ver, irmão É sério isso, Wolf? Nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Tá boiando aí Nada a ver, irmão Você acha que eu faço um negócio desse? Não, tá Desculpa Você me perdoou, Wolf Não Você só me acusa Você disse não 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 sei Você não tá ligado Que negócio que eu vou fazer, peixe Eu acho que eu sei Não, você não sabe Fala que eu sei Não, que sei Se tu fizer o Buzz Lightyear Eu vou ficar meio triste Por que o Buzz Lightyear? Por quê? Eu não entendi Eu tô bem triste, peixe Por quê? Fala, porco Depois eu falo Obrigado Ah, eu não gostei Ah Entendi 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 Entendeu, não Ah, eu entendi Eu entendi Entendeu mesmo? Chippo Não Não Eu chippo Ah, chippo a minha mão na sua cara Ah, também Ah, fofinha Também Mano O meu minério vai ficar muito OP, cara Então OP também Máximo do máximo Bonitinho, né Wolf OP, cara OP Sabe a barra? É Tá forçada Tá nada Tá nada Tá nada Escroto 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 Esse novo minério Aqui no Minecraft Eu tô ficando bem triste com você Maradinha que igual um débil Luiz, se tivesse minério no Minecraft Seria o melhor minério, Luiz Tu não tá fazendo minério de peixe Não Você não tá fazendo minério de peixe, né? Ah, eu vou Você já foi pior Mãe, eu tô ficando muito legal, eu juro O minério do peixe? Não é do peixe É o seu minério? Minério de baleia? Ô, filho da mãe Mãe, eu tô ficando muito legal, eu juro Pim, você vai gostar, pim Não tô gostando já, desde agora Lógico que tá, meu Não tô gostando Lógico que tá Eu tô bem triste Tá muito louco, peixe Não tá ligado Eu tô bem triste com você Não fique triste comigo Bem triste, não gosto mais de você Não, peixe Luiz morreu Não Morreu Nunca morrerá Já morreu Nunca morrerá Morreu Nunca Verdade Nunca Morreu Nunca Morreu Nunca Morreu Morreu Nunca Calma, nunca diga nunca Você é igual que eu tava aberto, velho Ficou muito bom, cara Ficou muito bom O bom? Não Ajeitadinho Galera, pode falar Ficou muito bom esse minério Pode falar É o minério do peixe? Você vai ver Se não foi o minério do peixe Se não ficou Cara, às vezes ela ficou fêmea e doente Só por Deus, irmão Ai Ai, eu tô rindo muito Ai, vamos ver Nossa Ó Bonitinho Bonitinho Nossa, Luiz Velho Nossa Você já foi muito melhor Luiz Ah, bonitinho Que eu vou falar, Dan? Você gostou? Você gostou? O cara não fez o minério de äs você não fez o minério de oi isso ficou bonito não ficou eu não acreditei você gostou do minério de oi isso não por que fi a então não é o wolf ah mano ah mano como que isso aqui perdeu pro oi isso então não é o wolf oi isso não é real no jogo do morro então não é o wolf vem cá vem oi 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 pode falar uma coisa e tome e tome 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 e tome 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 vai no passinho agora vira e to 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 tome 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 vai no passinho agora vira e tome galera o meu não ficou muito mais legal que o do oi isso não negativo eu achei ofensivo por que ofensivo não gostei o joguinho é real não nem joguinho é quando tá em apuros é real né seu filho da mãe ah sabe quando tá em apuros vamos sair vai tá bom que você tá rindo mano que ficou muito legal no minério o minério de oi ai ai então galera deixe nos comentários o que vocês acharam do minério de oi isso e é isso aí galera então eu vou ficando com o vídeo por aí cara o cara não fez o minério de oi isso cara não fez o minério de oi isso velho eu espero que vocês tenham gostado galera então vocês gostaram cara o minério de oi isso velho oi isso é real no joguinho não não é nem no joguinho nem depois do joguinho nunca será real no joguinho mas é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado o canal do peixe tá na descrição pra você se inscrever lá porque o peixe é peixoto peixe não tá peixe não peixeiro sim peixeiro não então eu concluindo embaixo com o like favorito o peixe quer falar alguma coisa eu shippo o iz o que não 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 eu shippo o